Olá crianças, hoje vamos falar sobre a festa junina, uma festa muito legal que tem quadrilha, fogueira e pipoca. Quem pensa que a festa junina é coisa de brasileiro se engana. Essa história começou na Europa no século 12 para comemorar o início da colheita e do verão. Dizem que foi na França que as primeiras festas aconteceram. Não é à toa que nossas quadrilhas lembram muito as danças nobres dos salões franceses. Quando os portugueses chegaram no Brasil trouxeram essa farra na bagagem e nós, é claro, demos a nossa cara. Toda aquela comilança também é coisa nossa. É que aqui a festa se enraizou no nordeste e em junho é a época da fartura de milho. Por isso, nas festas, nós sempre temos muita pamonha, canjica e pipoca. Turma do Folclore Todos os anos, no mês de junho, é comemorado no Brasil a festa junina. Esta festa é celebrada com danças, músicas e comidas em todos os cantos do país, inclusive na floresta, com a Turma do Folclore. O dia nasceu em um lindo amanhecer no mês de junho. O boi tatá acordou todo contente, assim como o curupira, pois o grande dia chegou. O boto cor-de-rosa, todo animado, começou a dar seus pulos no rio e saiu convidando os animais para a grande festa junina na beira do lago. Na fazendinha, os peões foram trabalhar mais felizes, aguardando ansiosos pelo início das festividades. A mula despertou relinchando toda animada. O lobisomem e o boi tatá decoraram a floresta com bandeirinhas, típicas desta data festiva. O saci saiu pulando e se reuniu com a turma para chamar os outros animais. A mula também foi buscar seus amigos na floresta. O boto avisou um tatu e o tamanboá e pediu para o casal Jabuti serem os noivos da floresta. E como ele é muito vaidoso, foi se embelezar para estar bonito para a grande celebração. Assim como os outros animais da floresta. Quando a noite chegou, o peão avisou. A festa junina vai começar! Em noite de São João, todos se vestem de caifira com roupas xadrez. As bexigas fazem parte da decoração. O boi tatá subiu no pau de sebo para ver a festa lá de cima e toda a turma do folclore se reuniu com os animais para comemorarem, dançando a quadrilha ao som da viola caipira. O arraial da turma foi uma grande diversão e tomou conta da floresta... Do rio e da fazendinha, onde a grande festa junina invadiu a noite afora. a retardada... A reductiona muda Superior, que juro e frares, a megaażre... rum.. AWhile war à festa junina... ... ... O que é? O que é? Sou amarelinho, uso capa verde, sou muito saboroso e agrado muita gente. Milho. O que é? O que é? Ilumino sem parar. Quem está perto de mim, quentinho vai ficar, mas cuidado para não se queimar. Fogueira. O que é? O que é? Salgado ou doce? Faz barulho na panela quando estoura? Pipoca. Oi, crianças. Tudo bem com vocês? Então, no mês de junho é muito comum as festas juninas no nosso país. Eu gostaria de propor para as famílias que conversassem com suas crianças as suas experiências, as suas vivências, como é na sua cidade, a festa junina. Sei que a maioria das crianças tem familiares que moram no norte ou nordeste do país. Então, seria muito interessante as famílias mostrarem fotos, pesquisarem imagens de como acontece o São João nesta parte do nosso país. E aí, depois, as crianças e suas famílias podem sentar e produzir um bonito desenho. Vamos lá? E aí, depois, as crianças e suas famílias podem sentar e produzir um bonito desenho. E aí, depois, as crianças e suas famílias podem sentar e produzir um bonito desenho.